Olá pessoal, bom dia para vocês, que Deus vai abençoar cada um de vocês. Hoje pessoal, nós vamos fazer aqui um vídeo, tá? Falando para vocês como que vocês devem cultivar as suas patas de elefante. Quem não conhece a pata de elefante, passa a conhecer agora. Nós temos aqui essas mudas, tá? Que essas mudas, elas foram saneadas diretamente na terra, tá? Tá vendo aqui como que elas estão? Ela foi arrancada agora que eu arranquei, tá? Inclusive, eu tenho essa planta aqui, para quem quiser montar uma floricultura, quem quiser montar uma flora, que você quiser trabalhar com plantas na sua cidade, se você quiser especializar em pata de elefante, Ah, eu quero fazer um viveiro só de pata de elefante. Gente, eu tenho uma quantidade de pata de elefante até 13 mil mudas. Tem tamanho de diversas tamanhos, ok? Tem tamanho de diversas tamanhos, tá? Aqui, aonde nós vamos realmente fazer os replantios das mesmas, tá? E passar para vocês, que foi um grande processo, né? Para eu fazer essas mudas. Tive muita perca, né? Mas, graças a Deus, eu recumperei muitas. Essa planta, ela é conhecida aqui no estado de São Paulo, na nossa região, né? Como a nulina, a pata de elefante, e o seu nome científico é balcaránea. Então, se você pretende trabalhar com planta, saiba o nome delas. Eu tenho uma quantidade gigantesca dessa planta aqui, e eu não tenho nem espaço mais para plantar elas. Agora, eu consegui uma área de 5 mil metros, tá? Pela prefeitura da nossa região, aqui. E é onde eu vou ter espaço, né? Muito grande, para poder desenvolver essas lindas plantas aqui. Essa planta, pessoal, ela é enviada, através, pode ir pelo correio, na caixa de isopor. Então, não terá nenhum problema. Eu já enviei essa planta para o Rio Grande do Norte, principalmente. E elas duraram quase 20 dias. Qual é a quantidade que eu estou passando para vocês, azul raiz. Eu estou tirando aqui da terra, para a gente fazer o replantio das mesmas. Tá ok? Tá aqui a muda da pata de elefante. Eu fui agora fazer uma limpeza no local. Então, é difícil você tirar ela, ou tirar o mato, e não vir ela junto. Então, não era do meu plano eu fazer esse vídeo hoje, mas eu vou acabar fazendo esse vídeo para vocês. Para vocês que gostam de plantas ornamentais, né? Aqui está a quantidade das mudas das Balcarane, na espada de elefante. Ok? No telefone, no contato, eu pus aqui, provisoriamente. Tá aí, beijo das plantas, né? Tá aqui, beijo das plantas. Da Exército Lopes, né? Que é o meu nome completo, né? E o nome do canal. Que vocês entraram e procuraram se informar. Ok? Então, nós vamos ter aí, pessoal, uma quantidade muito grande, esse ano, de pata de elefante. Nós vamos ter também, as sementes, que nós vamos depois, que agora está numa época, que logo em breve, ela já começa a produzir. Ok? Então, essa aqui, é a nossa pata de elefante, que a gente vamos plantar ela, passo a passo. Gerson, como que você fez, o leiramento? Como que você chameu ela? Bom, no primeiro processo, eu vou mostrar para vocês aqui, vocês dão licença. Bom, pessoal, eu plantei ela aqui, nessas bandejas, tá? Só que, para mim, não foi legal. Não sei por que, por causa do espaço, e eu não consegui controlar a umidade, devido a que foi isso. E eu acabei perdendo quantidade. Mas, se tiver um local bem drenado, um local que tiver cobertura, com sombrite, ou tiver um local que bate sol, legal, na parte da manhã, também isso aqui é legal. Se você também não quiser, você pode fazer o seguinte, você sabe, essa geleira, que você faz no chão, para plantar uma taliça? Pois é. Você pode fazer o mesmo procedimento, tá ok? Eu fiz o procedimento, das mesmas, e, eu achei o melhor local, menos perca, perca praticamente quase zero, para plantar, essas, mudas, de, pata de elefante, balcarina, ou onolina. Lembrando, que essa planta, pessoal, ela, não tolera, muita, umidade, mas sim, drenagem, a drenagem, é muito bacana, dessa planta aqui. Então, eu recomendo para vocês, para vocês, fazer, o leiramento, dessa forma, jogando, ela, em cima de uma leira, e, distribuindo, as sementes, e, e, joga ela somente, em cima, da terra, faz o leiramento, a terra bem fofinha, joga ela em cima, do leiramento, em cima da terra, e, depois, você pega uma terrinha, bem peneiradinha, pode ser, terra vermelha, se você quiser, se você não tiver, pode ser preto, se tiver preta, pode ser vermelha, daí, você joga a terra, por cima, só até, cobrir a semente, não precisa, cavar buraco, só espalhar ela, em cima, da, da leira, e, cobrir ela, com a terra, que você tiver, não precisa, mais nada, se você tiver, uma quantidade grande, de semente, pode fazer o mesmo processo, porque, se você for plantar, ela em sacos, diretamente, na semente, o trabalho, vai ser gigantesco, então, aqui, além de você durar, você pode arrancar, o tempo que você quiser, eu como trabalho, com muitas mudas, então, eu arranco, eu trabalho, o tempo que eu quero, para poder, fazer o controle delas, tá bom, então, isso aí, é, é uma dica, que, Gesso, Lopes, Besso das plantas, está dando para vocês, como vocês devem, realmente, plantar, a, pata de elefante, tá, a, 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 12.000, nós temos o telefone fixo, né, que é o 15, né, é o 33460541, ok, aqui está, agora nós vamos agora, fazer o vídeo dos plantios dela, tá, nós vamos encerrar aqui, agora nós vamos fazer o vídeo do plantio, mostrar para vocês como que a gente deve fazer o vídeo do plantio, até eu já fiz aqui, mas nós vamos fazer de novo, tá ok, então tá aí, e, um forte abraço para você, fica com Deus, e que Deus abençoe você grandiosamente, um forte abraço, fica com Deus, e até mais, continua dando like, né, aproveita e continua dando like, inscreva no nosso canal, clica no sininho, para que você possa estar por dentro de todos os vídeos, que nós vamos fazer, a respeito de plantas, jardim, adubação, conservação, tá ok, tá aí, para você ir mostrando as mudas, de pata de elefante, que nós devemos enviar, para qualquer lugar do Brasil, um forte abraço, e até o próximo vídeo, que Deus abençoe. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,